Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Samuel Master Drive aqui da Escandinávia Veículos e hoje pessoal, eu quero mostrar pra vocês um R540 que o cliente pediu, que eu achei uma configuração bem bacana por quê? Acredito eu, acredito eu, que esse caminhão deva ficar aqui nessa linha rodoviária na entre safra, na safra eu acredito eu que esse caminhão deva ir pro Mato Grosso então ele vai pegar estrada de terra, vai pegar um monte de coisa e o cliente ele pediu com dois acessórios pessoal, que eu acho legal, eu achei bacana pra mostrar pra vocês, pra quem vai fazer essa utilização do caminhão beleza pessoal? Ficaram curiosos? Vem que eu vou mostrar pra vocês outra coisa pessoal, dá um grau nesse aqui ó, é Scania que não acaba mais gente, olha isso aqui rapaz do céu, pensa num lugar cheio de caminhão, é a Escandinávia, tá procurando um Scania novo? dá um pulo aqui, conversa com os vendedores, tem bastante caminhão aqui, beleza? vamos por isso, ó, tô falando desse caminhão aqui ó, esse laranjadão aqui ó pensa numa nada, essa cor é show de bola demais né, esse laranja do Scania é lindo eu, eu particularmente gosto muito dessa cor, mas o que eu acho legal nesse caminhão olha o que o cliente pediu, para-choque dele elevado pessoal, tá vendo aqui ó, para-choque elevado por quê? Normalmente o S540 é muito baixo do chão, tá? aqui ele tá mais baixo porque ele parou ali no degrau, tá? mas ele é alto, né? Ele é alto, mais alto que o rodoviário então, e esse para-choque é um pouco mais robusto a colisão, tá? ele é bem bacana gente, quem for fazer muito uso do faro de estrada é interessante pedir esse tipo de para-choque, tá? os demais, é um 540 igual a configuração de sempre pessoal farol de neblina, farol do paparabra, farol de longo alcance, enfim é o nosso 540 padrão, só que ele tem um detalhe legal esse caminhão o detalhe dele é esse cara aqui ó, tá vendo aqui? entrada de ar, tomada de ar traseira gente olha que legal isso aqui ó, a tomada de ar traseira vinha muito antigamente no caminhão tomada de ar traseira, né gente? por que eu falo da tomada de ar traseira nesses caminhões? por causa disso aqui pessoal, vou mostrar um outro aqui ó a tomada de ar do caminhão, ela é feita por aqui ó tá vendo aqui ó, aqui é aberto a tomada de ar dele tá ali ó tá? desse lado aqui é fechado no caso do nosso laranjado aqui ó ela é fechada aqui e fechada aqui, tá? por que? por que o cliente pediu a tomada de ar traseira ali, tá? e aí pessoal, o que que muda? aqui atrás ó, ele tem o sistema de filtragem traseira entendeu? então ele desce aqui, tá? e faz a tomada de ar traseira por que eu falo isso gente? pelo seguinte quando vocês vão entrar em trecho alagado que vocês entram as vezes o cara entra correndo na água o que acontece? a água bate na frente do caminhão e sobe mais ou menos se ela chegar mais ou menos aqui no caminhão ferrou gente o motor vai aspirar água e todo mundo que é antigão sabe o que que acontece quando um aspirar água né gente? vai dar calça hidráulica pro motor vai entortar uma biela e vai fazer um regaço né? então pessoal se vocês tem ideia de comprar esse tipo de caminhão pra fazer safra e entre safra eu aconselho esse tipo de tomada de ar e aquele tipo de para-choque lá tá pessoal? esse caminhão o cara pediu com a gabine H tá? então ela é uma CR20H tá? lá tem a alavanca do regulador do demais pessoal motor 540 cv caixa de RS905R por que? porque nós tem um retarder tá vendo aí pessoal? retardão olha ele aí ó bem bacana né? só que esse caminhão ele tem a configuração 662 e 660 tá vendo pessoal? a mesma configuração básica dos caminhões 5ª roda da Just né? e aqui atrás a cardãozinho né? cardãozinho famoso cardãozinho que todo mundo odeia nesse caminhão tá pessoal? mas é a configuração padrão do caminhão tá? dos demais tanques de 400 litros 490 litros 80 litros de ar é padrão válvula EBS válvula EBS traseira faz a distribuição de frenagem do caminhão por igual pessoal bem legal né pessoal? agora vamos dar uma olhadinha nesse caminhão lá dentro ele é um interior clássico mas é bacana a gente dar uma olhada beleza? ah pessoal antes que eu me esqueça dá a gorjetinha pra nós aperta o like aí ajuda a gente pra caramba quer mais conteúdo sobre Scania? considere se inscrever no canal beleza? vem comigo vamos terminar esse vídeo e ó a paisagem eee isso é caminhão Scania tem caminhão Scania pra caramba aqui beleza pessoal? vamos pro vídeo pessoal já estamos aqui dentro do caminhão vou funcionar ele aqui pessoal porque tá um calor desgramado aqui ó vamos ligar a chave geral lembrando que a chave geral desse caminhão é aqui dentro tá? viramos a chave aqui vamos dar a partida no bruto vamos esperar ele fazer o checklist ali né já fez o checklist R440 em funcionamento vamos camutilar o volante pra ficar mais fácil pra nós aqui vou dar uma reguladinha no ar condicionado dele aqui pessoal pra nós isso aí ó Ribeirão Preto gente faz um calor medonho 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 o dia inteiro hoje tá até bom não sei se vocês conseguem ver ali ó mas nós estamos com 32 graus beleza gente? ó pessoal aqui dentro aqui dentro o caminhão ele tá pedido no pacote clássico o que que é o pacote clássico pessoal? vem o essencial do caminhão então aqui ó como o cliente pediu os retrovisores elétricos só que retrovisor elétrico somente daquele lado lá tá? do lado de cá não tem retrovisor elétrico é na mão tá pessoal? é farol né? a configuração os farol de neblina farol de longo alcance tá pessoal? aqui ó alavanca de comando painel clássico a gente tem piloto automático e o acti cruze piloto automático inteligente eco roll e controle de aceleração tá pessoal? esse caminhão também tem o controle de descida porque pessoal ele tem o comando do retarde vamos tirar a capa do volante aqui ó a gente tem o comando do retarder aqui com 5 estágios tá? negócio importante pessoal é aqui no botão ó tá vendo o botão aqui ó tem que deixar pessoal com o verde aparecendo aqui por quê? porque se você largar o retarde nessa posição aqui esse botão do controle de descida não funciona certo? então se você quer que o controle de descida funcione você tem que deixar esse botão ativado que é do retarde automático outra coisa pessoal se você desabilitar o freio motor quando entrar o retarde não vai ter o auxílio do freio motor tá? e quando você pisar no pedal de freio também não vai ter o auxílio do freio motor então deixe ligado beleza? dito isso dos comandos aqui esse caminhão também tem a válvula de segurança do maneco maneco freio da carreta a infortenament system de 5 polegadas que é o rádio básico da Scania aqui ele tem bluetooth tá? ar-condicionado convencional pessoal bem interessante desse ar-condicionado é o seguinte que mesmo ele sendo convencional ele a parte interna dele é eletrônica é bem legal tá pessoal? o que muda na verdade é o sisteminha aqui na frente quando você põe o digital tá? vem também com os bloqueios e o TC pra modo off-road tem também tá? então for entrar numa estrada de terra eu venho aqui e passo ele pro off-road pra gente mudar o mapa do controle de tração esse caminhão também está ocupado com heel hold e tomada de força então eu apertei aqui ele vai ligar a tomada de força provavelmente esse caminhão deva ir pra algum basculante tá pessoal? dos demais a gente tem as duas gavetinhas aqui não temos o porta-luva os botões de comando de acendimento de luz somente aqui no painel tá? por ser a gabine R nós temos o maleiro grande não tem o interclima provavelmente o cliente vai colocar fora o tacógrafo digital a gente tem luz traseira e não temos o comando aqui na cama só redinha tá pessoal? só redinha como eu disse é um caminhão pro interior clássico e aqui a nossa geladeira tá pessoal? então assim apesar de não ter vindo com o interclima o cliente foi esperto e pediu com a geladeira por que pessoal? o interclima a gente consegue colocar em qualquer lugar já a geladeira a gente não consegue tá bom pessoal? é o interno dele clássico bem legal esse caminhão e aí pessoal? o que vocês acharam desse caminhão? bacana né? esse caminhão essa configuração é muito boa igual eu falei pra vocês pra quem vai fazer um uso rodoviário e fora de estrada mas aquele fora de estrada leve tá pessoal? no caso se for fazer um fora de estrada muito ferrado né? seja uma condição extrema o ideal é você pegar o XT né? que é a versão fora de estrada com o diferencial mais longo aí sim aí ele vai ter uma configuração bruta mesmo pra quem anda fora de estrada esse caminhão já é pra quem anda num fora de estrada mais leve mais tranquilo beleza pessoal? gostaram do vídeo? comenta aí embaixo o que vocês acharam dele tranquilo? um abraço e até o próximo vídeo e aí Obrigado.